E aí, Alice, combinado? Claro que tá combinado, Diego. E já que deu branco em todo mundo, acho bom não vir com gracinha pra cima de mim. Garota, faz a tua parte que eu faço a minha. Não foi isso que a gente acertou? Tá certo. E aí, será que dessa vez vai dar pra gente cantar assim com a irmão? Também puderam, não aguento mais ficar subindo e descendo a escada, chegando aqui e encontrando um clima ruim. Relaxa, tá tudo certo e sem clima ruim. E aí, como vai ser? Muito sempre. Você canta com a Roberta, eu canto com a Alice, o Tomás canta com a Carla e depois todo mundo canta junto. Se você quiser eu posso cantar com a Alice também. Não, não tem pra que trocar. Tá bom do jeito que tá. E ó, banda é banda, namoro ou não é parte, tá? Certíssimo, também acho. Em time que tá ganhando não se mexe. Bora começar? E aí, quem começa? Eu vejo no seu olhar O que sua boca não consegue dizer E quando eu passo por você É diferente o clima mudar Não sei explicar Está em jogo O amor está em jogo Ok, sem creme Quem quer arrumar um comer no cheiro de sorvete? E você tinha que parar com essa bobeira de esconder o seu namoro? Só se você der trégua pro Pedro. Ei, como é que o Pedro entrou nessa conversa? Ele tá mal, Alice. Eu também. Ele precisa da gente. Oferece a sua mão porque a minha tá muito ocupada acobertando o seu namoro. Não preciso. Ah, eu vi como não precisa. Quem precisa da sua mão é o Pedro. Vem cá. Tá preocupadinha com ele, né? Eu gosto dele. Embrulha e leva. Eu sei que você ainda gosta dele, tá? E eu sei que você quer dormir. Eu quero ajuda pro Pedro. Ué, Roberta, eu tô achando isso estranho. Ué, ele tá num momento difícil. E eu tô num momento, eu quero paz. Ajuda! Nem morta, ele me tratou muito mal. O tempo todo? Não, né? Ô, Roberta! Quer saber? Vai cuidar da sua vidinha com o seu namoradinho e me deixa em paz. Pedro e Alice já era. Chata, chata, chata. Só mesmo. Não, 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 não. Ah! Muito. Uh! Primeirão, primeiro. Ai, ai, ai. Até que foi legal no final, né? Quero levar um papo reto contigo. Cara, o que foi agora? Saquei tudo, cara. Sacou o quê? Eu senti o clima que tá rolando. Como assim, cara? Eu não gostei nem um pouco, hein, Diego? Eu sei nem do que você tá falando. Tá rolando clima nenhum. Não, 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 cara. Alice não consegue esconder nada de mim. Ah, não. Alice te contou? Não, mas ela prometeu o segredo. Então você assume? Ah, mas ela te contou. Eu quero que vocês parem com isso agora. É o quê? Cara, isso não é da tua conta, não. Como não, cara? Achei que a gente fosse amigo, Diego. Não, a gente é. Amigo não faz isso com amigo, não, né? Mas a gente não tá fazendo nada de errado. Como não, Diego? Como não? Eu sou louco por ela, cara. Você é o quê? Então você tá louco? Como assim você é louco por ela? Achei que foi só amizade. Deixa eu ser idiota, Diego. Nem consigo ser amigo dela, cara. Ainda tô apaixonado pela Alice. Peraí. Alice? Ah, vai dizer que você não sabia. Você tá falando da Alice? De quem que eu ia tá falando, Diego? Ah, não. Qual foi? Qual foi? Você vai ficar rindo de mim agora? Peraí, peraí, peraí. Não, não bate, senão eu não conseguiria defender. Devia ter pensado nisso primeiro. Acho que vai ser doido de me meter com a Alice. A gente é só amigo, não rola nada entre eu e ela. Então do que que você tava falando? Eu... Eu tava te provocando. Pra ver até onde você ia. E você, bobão, caiu feito mané. Jura? Jura? Mas confia em mim. Eu nunca vou encostar a mão na Alice. Jura mesmo? É lógico, juro. Ai, você dormiu. O que que tá rolando aqui, hein? Esse maluco acha que alguém vai ser doido e se meter com a Alice. Ah, que doideira, né? Não tem medo da aula do Vicente. Relaxa que hoje vai ser legal. Impossível ele continuar desse jeito. Será que ele perdeu o gás? Hum, se perdeu, ferrou. Tô dizendo que não dá pra confiar em ninguém com mais de 30. Eu juro que se ele der mais uma aula chata, eu desisto do coragem. Pô, tu tá maluca? Você que fica aí conversando e não anda. Dá pra você ter cuidado? Dá pra você parar com essa gracinha? Toma mais cuidado. Feliz. Ainda bem que nem toda história é de amor, né, Vicente? É, tem comédia, tem terror, tem aventura. Não, não, não. Isso aí é definição de locadora. Os gregos dividiram as histórias em dois tipos. Tragédia e comédia. Alguém sabe me dizer a diferença entre uma e outra? Opa. É... Uma é engraçada e a outra é triste, não é isso? Não, exatamente. Nas tragédias tudo acaba mal. Nas comédias tudo acaba bem. Nas tragédias, apesar da boa intenção dos protagonistas, forças maiores do que eles impedem que acabem bem. Nas comédias tudo dá certo. Hum, por isso que Romeo e Julieta morre no final? Exato. Ô, Vicente, mas o que que isso tem a ver com as histórias de amor não terem final feliz? Desculpa, gente, eu acabei me perdendo. Eu queria falar sobre o Otelo e como o ciúmes dele fez com que ele matasse Desdêmona. Que trágico. É, os ciúmes têm dessas coisas. Mas e aí? E eu que achava que meu irmão era chato. Ah, calma aí. O Arthur continua chato. Então, gente, o Otelo... Será que a única aula boa agora é a do Lupe? Ama Desdêmona. Mas Iago, que é o melhor amigo de Otelo, coloca tanta bobagem na cabeça dele... Que Otelo acaba acreditando que Desdêmona tá traindo ele mesmo. Deixa que eu te ajudo. O que é isso? Prova de química. Onde é que você conseguiu essa prova de química, Pedro? O que é isso, Pedro? Eu não sei, Vicente. Não faço a menor ideia, nunca vi essa folha na minha vida. Ah, tá. Vai dizer que apareceu aí nas suas coisas por causa. Tá na cara que isso é coisa sua, Pilar. Eu não fiz nada, eu tava aqui quieta na minha. Paulo, deixa eu ver. É, parece mesmo uma prova de verdade. Claro que é, o Pedro deu um jeito de conseguir. É ridículo, garoto. Pedro não precisa disso. Claro que você ia defender, no mínimo, toda a turminha ousada. Olha aqui, Pilar, deixa que eu resolvo isso, tá? Pronto. Vai defender o protegido de novo. Eu não vou defender ninguém. Mesmo porque todo mundo viu que tava nas coisas do Pedro. É, eu sou testemunha. Testemunha e Maria vai com as outras. Nem sabe meu nome. Maria é ela. Ah, meu Deus, além de Susson, você é burra. O que é? Você tá chamando quem de burra? Ô, Susson, relaxa, tá? Porque a Carla não tá te chamando de burra, não. Ela tá te chamando de puxa-saco de segunda. Gente, chega! Eu já falei que a gente vai resolver isso depois. Todo mundo de volta pros lugares. Anda! A gente vai continuar a aula. Pra que aula chata dessas? Acho que eu fiz uma burra. A coisa da tragédia é que mesmo com as melhores intenções do mundo, nem sempre existe justiça. Pedro, você fica. Pode ir, pessoal. Depois, enquanto vocês... Ah, que achava que essa aula não ia acabar mais. Tô falando, Vicente. Não é mais o mesmo. Vambora, que pelo menos a próxima aula é do Lupe, né? O cara é o máximo. Engraçado como... O que é isso? A gente veio falar com o diretor. O meu assunto é com o Pedro. Nada disso. É com todos nós. Sim. Mas se foi ele que roubou a prova. Acontece que não foi. Como é que vocês sabem disso? Porque não é do fetil dele fazer isso. Tem sempre uma primeira vez. O Pedro não fez nada. Diretor, o fato dele andar por aí com um poso de durão não faz dele um bandido. Muito pelo contrário. Ele sempre defende os outros. E agora vocês decidiram defender o Pedro. Não é defesa, é justiça. A última pessoa que roubaria essa prova era ele. Gente, eu sei falar, tá? A gente sabe. Se não foi ele, quem foi? Jura que o senhor não sabe? Alice, a gente veio defender o Pedro e não acusar outra pessoa. A prova estava dentro do caderno dele. Uma pessoa invejosa pode ter colocado ela lá. Que pessoa? O senhor acha que inteligente do jeito que o Pedro é, ele colocaria a prova justo dentro do caderno pra ser encontrada? Eu nem tenho vontade de falar nada. Tá tão na cara que o Pedro não colocou prova nenhuma em lugar nenhum. Vocês parecem saber muito bem quem fez isso. E sabemos. E não vamos dizer. O senhor tem como descobrir. Só procurar um pouquinho. As provas ficam dentro do meu computador. Tá. E quando que eu entreguei? Viram você entrando aqui? Procura saber quem viu. Eu acho que ele sabe. Sabe? Aí, pessoal. Valeu pela força mesmo. Muito obrigado. A gente não ia deixar o Jonas te tirar do colégio por causa da Pilar. Até porque assim você não tem bando. Não foi só por causa da bando. Acho que não. A gente é amigo. Junto costurado. É isso aí. Cada um com seu estilo, mas todo mundo unido. Principalmente nessas horas. Não, é verdade. Eu adorei ver a cara do Jonas. É. A ficha dele caiu, né? Ah, gente, na boa. O Jonas sabia. Ah, sabia. Claro que sabia. Não, mas será que ele vai fazer alguma coisa com ela? Se fosse o Pedro um de nós, ia ser rua. Ele tem que tomar uma atitude agora. Será? Ou isso, ou ele fica muito mal no filme. Ah, tá. Até parece que ele vai ficar mal no filme com um bando de pirralho que ele chama de rebelde. Gente, por bem ou por mal, ele sabe que a gente sabe. Vai ter que fazer alguma coisa. Bom, enquanto isso, a gente provou que ninguém mexe com os rebeldes do colégio. Boa noite. Boa noite.